Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio Sorata e no vídeo sobre mecânicas de hoje nós vamos falar sobre a mecânica de escapatória, tá bom? Então, dou isso aqui pra vocês, o andarilho das aflições, tá? É uma criatura 3-manas, 3-2 ali, que vai ter essa habilidade de escapatória. Como é que ela funciona? Geralmente você vai castar essa mágica aqui da mão, tá bom? Ela vai entrar lá no campo, vai ser destruída por algum motivo e vai parar lá no cemitério. Uma vez essa carta no cemitério, você pode conjurar ela do seu cemitério pagando o custo de escapatória, tá bom? Fora que também tem alguns outros requisitos aqui pra você cumprir ali quando você for castar usando escapatória. Então, uma vez ela lá no cemitério, ela me diz que se eu pagar 5-manas e exilar 4 cartas no meu cemitério, eu posso conjurar ela do meu cemitério ali com custo de escapatória. Então, eu teria que ter 5-manas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, pagar 5-manas, e ter as 4 cartas pra exilar do cemitério. 1, 2, 3, 4. Então, eu exilo as 4 cartas do cemitério, conjuro ele do cemitério e trago ele de volta pro campo de batalha. Nesse caso aqui, ele ainda vai entrar com 2 marcadores, mais 1, mais 1, tá bom? Ah, Sorata, mas se eu tiver, sei lá, 3 cartas no cemitério e tiver 5-manas, eu posso conjurar ele pelo custo de escapatória pagando as 5-manas e exilando as 3? Não, você sempre vai ter que cumprir todos os requisitos, tá? Então, nesse caso aqui, ele fala que tem que exilar 4. Então, você tem que exilar 4, não pode ser 3, 2, 5, não. Tem que exilar 4, o que manda o custo de escapatória, tá bom? Se você tiver dúvidas sobre essa habilidade, deixe aqui embaixo nos comentários. Pra mais vídeos como esse, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e eu aguardo vocês em um próximo vídeo.